Olá gente, aqui quem está falando é o Paulo Desidério e eu estou nesse vídeo agora para explicar para vocês um funcionamento básico do Google Formulários. Esse vídeo eu estou fazendo para colocar no nosso ebook do projeto Professor Wi-Fi, como utilizar as novas tecnologias na sua prática pedagógica. A minha ideia aqui não é fazer um tutorial completo de utilização do Google Docs, mas familiarizar você para que você não entre no Google Docs sem saber o que está acontecendo, sem saber como é, enfim. Mas vocês vão ver que mesmo sendo rápido, vai dar para você ter uma ideia muito legal de como funciona o Google Docs. Então a gente vai fazer aqui uma avaliação diagnóstica para você ter uma ideia de como que você pode fazer a sua avaliação, a sua utilização do Google Formulário. Tudo bem? O Google Formulário está dentro do Google Docs. Então a gente tem o Google Docs, mas você pode vir aqui no Google e procurar só Google Formulário. Então já está aqui. Você vai ver que vai abrir a primeira aba que você já pode entrar. você vai ver bem simples e ir para o formulário do Google. O Google Docs tem várias outras opções. Essa aqui especificamente é só o formulário, como eu disse, em relação à atividade do ebook que o ebook a gente mostra. Então como eu descrevi lá no ebook, repara só, aqui na parte tem essa parte em branco, é onde você vai começar. aqui tem exemplos de formulários que você vai poder olhar e é legal para você ter uma ideia de como funciona. Tudo bem? Para ilustrar o funcionamento do Google Formulário. Então a gente clicando aqui, nesse em branco, a gente vai começar. Vamos lá. Formulário sem título. Então você já pode digitar aqui. Vamos imaginar que a gente está fazendo uma avaliação diagnóstica. você pode colocar aqui o título, por exemplo, a avaliação do oitavo ano B. Um exemplo, tá gente? Tudo que estou fazendo aqui é um exemplo que você vai adaptar aí a sua realidade. Aqui em descrição do formulário, é uma explicação do que, qual é a finalidade. Então você vai explicar para a pessoa que vai responder o formulário, qual é a finalidade daquela, daquela avaliação. Tudo bem? Então aqui a gente continua, a gente coloca, né, avaliação diagnóstica. Então vamos lá. As perguntas. Você pode fazer as perguntas, em cada pergunta pode ser em uma forma, tá? Você vai ver só. Por exemplo, a pergunta sem título. Aqui ao lado direito, você pode escolher as formas de perguntas e respostas, né? O formato da pergunta em si. Então, você pode ter uma resposta curta, que ele vai dar uma linha para a pessoa responder. Parágrafo, se você quiser uma resposta mais longa, mais elaborada. Múltipla escolha, caixa de seleção, e por aí vai, né? Você pode fazer todas as perguntas iguais. Por exemplo, todas as perguntas em formato múltipla escolha, ou cada pergunta em um formato. Tudo bem? Vamos deixar essa primeira aqui em múltipla escolha mesmo. Então eu vou imaginar que é uma avaliação de história, por exemplo, né, que é a minha área. Então eu vou imaginar assim, uma pergunta genérica. Vamos lá. Por exemplo, em qual ano aconteceu? Enfim, alguma coisa. Aí você coloca as respostas aqui, 1900, por exemplo. Adicionar outros, pode ser outros ou uma nova opção. 1800, aqui você vai colocando as opções de resposta. 1700, só um exemplo, tá, gente? Múltipla escolha. Lembrando que você pode colocar também imagens, tanto na pergunta, quanto nas respostas, tá? Essa aqui, ó, tá vendo? Adicionar imagens. É super simples. Você clica aqui e escolhe a imagem do seu arquivo aí e coloca, porque, né, você pode usar uma charge ou uma imagem qualquer. Nesse caso, múltipla escolha. Então é isso mesmo, tá? Repara que aqui embaixo você pode clicar nessa seleção obrigatória, porque aí a pessoa tem que responder. E isso vai aparecer para ela lá no questionário, tá? Aqui a questão é obrigatória. Pode enviar para o lixo, se você não quiser. Ou, se a próxima questão for parecida, você clica em duplicar. Se não, é isso mesmo aqui, ó. Então, já está feita a pergunta. Olha que simples, tá? E aqui as seleções. Ele não vai mostrar qual é a pergunta correta, tá? Ele só vai te dar a resposta. Você que depois vai avaliar isso daí. As respostas aqui, ó, você vai ver depois, tá? Tá vendo que não tem resposta nenhuma. Aqui são as... Aqui a parte de respostas que você vai avaliar depois, quando todo mundo já tiver te enviado. Esse formulário você pode tanto fazer, enviar por e-mail, né? É a forma mais fácil. Então, você pode levar os alunos aí para a sala informática, ou até enviar para eles de casa mesmo, porque eles respondem em casa. Vai depender da sua avaliação, da avaliação que você estiver fazendo, né? Seu objetivo. Então, vamos lá. Primeira pergunta já está feita. Bom, feito isso, né? Você vem aqui, ó, adicionar pergunta e já vai para a próxima. Vamos escolher uma aqui, uma outra forma. Vamos responder uma resposta curta, por exemplo. Pergunta, por exemplo, quem foi... Aí, texto da resposta curta. Resposta curta vai aparecer uma linhazinha só, tá? Para a pessoa responder. E o mesmo esquema aqui. Pode ser obrigatória, lixeira ou duplicar. Tudo bem? Aqui a gente vai para a próxima. Então, você vê que é bem simples, tá? Caixa de seleção. Aqui a pessoa pode escolher uma ou mais respostas. Então, a sua pergunta... Quais das... O melhor... Quantas opções abaixo estão corretas? Como eu disse, é um exemplo aleatório, tá, pessoal? Não elaborei nenhum tipo de questão específica. E aí, você vai colocando suas respostas. Sempre vai ter um ou outros, né? Opção 1, opção 2 e por aí vai. Opção 3 e tal. Você seleciona as opções aqui. Lembrando sempre que você pode colocar uma imagem, né? Pode colocar uma imagem aqui, tanto na pergunta quanto na resposta. E, como nas outras, pode escolher se é obrigatório ou não. Enfim. E por aí vai, né? Você vê que é bem simples, tá certo? Parágrafo. Aí você faz uma pergunta. Analise a imagem ao lado e... Enfim. E aí, é isso, né? Você... O texto da resposta está longa, vai aparecer mais de uma linha. Tá? Então, você viu que é bem simples, tá, gente? É isso, é só isso, entendeu? Né? Você vai precisar isso. Você vai criar aí as suas questões. 10, 15, 20. Repara que esse asterisco aqui, ele vai aparecer quando você... Quando uma questão for obrigatória. Tá ok? Então, é isso. Quando você acabar... Você... Clica aqui, ó. Visualizar. Tá? Então, é isso aqui, ó. Seu questionário já está aqui. Olha que fácil. A avaliação de oitavo B. Diagnóstico. Em que ano aconteceu? A pessoa vai selecionar, né? Aqui, ó. Múltipla escolha. Em que ele foi a resposta, como eu disse, né? Uma linha só. Aqui abaixo, quais as opções... Aqui é a caixa de seleção. Uma pessoa pode escolher uma ou várias. Né? Uma análise é uma gelada. Eu não carreguei a imagem, mas a imagem iria aparecer aqui. E a resposta da pessoa, né? Aqui ela vai abrir... Mais linhas. Se ela chegar aqui até o final, vai abrir outras linhas abaixo. Tudo bem. Você vê que é bem simples, né? Muito simples. Tendo as respostas. E... Clica em enviar. Pronto, gente. Quando você... Enviou para o seu aluno. E ele respondeu. Clicou em enviar. Já foi para você. Tá certo? Repara que é bem fácil. Vamos fechar aqui. E aqui, ó. A gente já vê as respostas. Tá vendo? Uma. Eu que enviei. Clicando já aparece. Olha só. Que legal. Em que ano aconteceu? Aqui é a primeira pergunta. Né? Aqui as respostas. E repara que aqui vai aparecer já formatado. E aí você vai dar a sua nota. Né? Você não vai poder corrigir aqui. Mas você vai poder já ver as respostas. Né? De como foi. Né? Tudinho. E aí você vai... Mas você não vai poder corrigir aqui. Mas você vai poder fazer toda a correção, né? Enfim, no seu material aí. Quem foi? Tá vendo a resposta? Vai aparecer aqui. Quando foram várias perguntas. Repara. Respostas só tem uma, né? Então quando foram várias. Vai aqui aparecer também as respostas das outras pessoas. Tudo bem? Pra você ter uma ideia. Uma ideia... Então perceba que aqui já aparece formatado. Tá? As respostas. Tá ok? E é claro que eu só coloquei uma resposta aqui. Mas quando forem mais de uma, né? As pessoas vão respondendo e as respostas vão aparecendo aqui. Tá ok? Aqui a resposta da caixa de seleção. Resposta da imagem ao lado. E isso, gente. Super simples, não é verdade? Tá? Agora pra botar um exemplo mais prático pra vocês. Vamos usar um desses exemplos que o próprio Google dá aqui ao lado. Tá? Pra vocês visualizarem um pouquinho. Vamos fazer esse convite pra festa aqui. Então vamos lá. Convite pra festa. Qual o seu nome? Opa. Aqui é a edição. Vamos ver. Vamos fazer como se a gente estivesse respondendo o questionário. Tá vendo? Não, obrigatório. Asterisco, obrigatório. Ele vai te explicando. Qual o seu nome? Paulo. Você pode participar? Sim. Quantas pessoas acontecerão? Vamos lá. Dá um exemplo aqui. O que você vai trazer? Prato principal e sobremesa. Você tem alguma alergia? Não. Qual o seu nome de e-mail? Vamos por aqui o meu. Desiderio Paulo. Quer ver? E enviar. Tá? Lembrando que esse aqui é o formulário de exemplo. O seu aluno tendo respondido vai aparecer isso pra ele. Ele vai poder editar aqui só mais dessa vez. Se ele quiser voltar antes de enviar. Se não... Enviar. Tá? Então ele respondeu. E o que acontece? Pra você vai aparecer essa tela. Você vai receber a resposta aqui. Como eu disse. Já formatado. Já aqui. Tá vendo? Olha só. E é isso, né? Bem simples. Eu imagino que existe um cem número aí de opções pra utilizar isso aqui. Tá certo? Eu queria só mostrar pra vocês nesse vídeo rapidinho qual é a cara do Google Formulário mesmo, né? Pra que vocês não leiam o livro e fiquem assim meio... Porque lá a gente tem pouco... No livro eu tive pouco espaço pra explicar isso. Uma imagem ou duas não ia resolver, então eu preferi fazer o vídeo. Tudo bem, gente? Então apresento pra vocês o Google Formulário. Espero que vocês passeiem, testem aqui o Google Formulário, né? Tentem fazer suas avalizações. Se divirtam fazendo isso aí. E usem da melhor forma possível pra sua prática pedagógica, ok? Não esqueça de dar uma olhada no nosso blog. Sempre. E muito obrigado aí pela leitura do livro e por assistir o nosso vídeo, ok? Então é isso, gente. Até a próxima. Obrigado.